Cárdio, quanto tempo fazer, qual intensidade, quantas vezes por semana, qual aparelho usar, tudo isso pra você ter o máximo de redução de gordura possível e ainda vai te ajudar nos treinos de musculação e também a você aumentar mais músculo. E essa ideia de cárdio, ela vem basicamente de um exercício cardiorrespiratório. Um exercício que vai ajudar o seu sistema cardiorrespiratório, seu coração, seu pulmão, conseguir mandar mais sangue com mais oxigênio pro seu corpo inteiro. Isso vai repercutir em uma unidade de medida que a gente chama de VO2. Quando você tem um VO2 muito alto, você tá mandando muito oxigênio pro seu corpo. E isso, por si só, já é muito bom pra reduzir gordura. Mas tem mais uma questão aqui. Quando você faz cárdio com uma certa frequência, você melhora no seu corpo toda a atividade de umas organelas, uns bichinhos que a gente tem que produzem energia por meio da gordura. E elas se chamam mitocôndrias. Quanto mais condicionado no cardio você tiver, mais o seu corpo consegue oxidar a sua gordura e produzir energia. Tudo isso em repouso. Você vai tá aqui, de boa, relaxado, me assistindo e vai tá reduzindo mais gordura pelo fato de você ter feito o seu cardio. Mas, antes da gente ir pra academia e fazer o cardio, a gente precisa saber quantas vezes fazer esse cardio por semana. Mesmo porque, se o cardio não encaixar na sua rotina, vai ficar difícil você ter consistência. E com isso, você não vai ter bons resultados. O mínimo do mínimo que você precisa fazer por semana são três vezes. O máximo, todos os dias. Mas então, quer dizer que você precisa fazer todos os dias? Se não fizer todos os dias, não presta? Esse é o ponto que eu acho interessante trazer. Se você consegue fazer o cardio todos os dias, você consegue encaixar na sua rotina, se você conseguir, ótimo. Se for algo que é muito difícil encaixar todos os dias, o que vai começar a acontecer é você faltar nesse cardio. Você não conseguir fazer em um dia. Eu viro pra você e falo assim, quanto mais vezes, melhor. Se você conseguir fazer seis vezes, maravilhoso. E aí você vira pra mim e fala, Lárcio, então é isso. Seis vezes é o que eu vou fazer, eu quero ficar com o shape definidão. Aí, você faz na primeira semana. Na segunda semana, você consegue fazer cinco vezes. Teve um dia que não rolou. Qual é o seu sentimento pra isso? Fala pra mim, Renanizito. O que vai passar na sua cabeça? Eu senti um lixo. Você não conseguiu cumprir com o que você prometeu. Agora, vamos pensar numa outra situação. Imagina aquela semana caótica e você conseguiu fazer. Aí você pode virar pra mim e falar assim, Pô, Lárcio, certeza, certeza? Três vezes. Vamos colocar que você vai fazer três vezes. Porém, se você conseguir fazer mais vezes, você faz. Primeira semana, você fez as três vezes. Porém, semana tava mais tranquila e tal, e aí você foi lá e fez mais duas vezes. Como que você se sente, Renanizito? Muito bem. Eu prometi três e fiz cinco. Eu só f***. O conselho que eu te dou é, coloque na sua agenda um número mínimo. Mas tenha em mente que se você conseguir ir mais vezes, você irá. A cada semana que passar, você vai se sentir cada vez melhor. Por estar conseguindo cumprir o que você prometeu e até entregar mais do que o que você prometeu. E isso vai reverberar em resultado. Exatamente porque é a consistência que vai fazer o resultado acontecer. Mas tem uma outra coisa que vai influenciar muito. Quantas vezes você vai fazer esse cardio ou não. A máquina que você vai usar. A gente tem bike horizontal, bike normal, escada, esteira, elíptico ou transporte. Enfim, cada lugar o pessoal chama de um jeito. E aí você pode pensar também em correr na rua. Renanizito, qual desses aqui você gosta mais? Nenhum. Não, escolhe um. Correr na rua. Correr na rua. E qual você não gosta? Eu vou falar então a bicicleta. Você prefere correr na rua e você detesta fazer bicicleta. Agora imagina que eu viro pra você e falo assim, Renanizito, o seguinte, você vai fazer cardio, mas eu quero que você faça na bike. Caraca, fazer o cardio já não é um negócio que as pessoas amam fazer. Gente, eu não gosto de fazer. Eu faço porque eu vejo importância nisso. E aí eu escolho aquele que eu gosto um pouco mais. Tem aquele aparelho que você detesta, então foge daquele negócio. Vai fazer aquele cardio que você tem um pouco mais de prazer em fazer. No final das contas, tanto importa. O que vale pra um exercício cardiorrespiratório é a sua frequência subir. É isso. Se você tiver, mano, pulando a marélinha, se tiver atingindo a frequência, mano, tanto faz. O exercício que você vai fazer de cardio, a máquina, enfim, vai ser aquele que você gosta mais. Fala lá, eu não gosto de nenhum. Então vai naquele que você menos gosta. Vai dar certo. E a escolha na máquina também vai ter relação com a intensidade que você vai fazer. Porque você pode fazer cardio de duas maneiras diferentes. Existe o cardio de leve a moderada intensidade e contínuo. Aquele que você sobe na máquina, você atinge uma certa frequência, intensidade, mantém aquela intensidade e fica um bom tempo ali. Calma que eu já vou te ensinar quanto tempo deve durar esse cardio. E existe aquele outro cardio que a gente chama de HIIT. Que é um cardio de alta intensidade e intervalado. Você sobe na máquina e aí chega uma hora que você corre muito rápido e tem uma hora que você caminha. Olha, mas então, se você não conseguir correr muito rápido, você só caminha. Aí fica relaxado e você vai no contínuo. Essa é velha, mas tem que fazer, porque falou de esteira. Então deixa eu te explicar a intensidade de cada um deles. Se você for fazer esse contínuo, a recomendação é que você fique ali na casa de 65, 75% da frequência máxima. Dá uma bugada na cabeça, né? Pensa assim, você vai subir na esteira bike e eu preciso que você fique ofegante. Se você não estiver ofegante, o seu cardio, ele é fofo. E existe cardio fofo. A pessoa que sobe numa esteira ou que vai pra aquelas bikes de preguiçoso, fica ali 20 minutos, 30 minutos. Mano, aquilo é um lixo. O resultado é muito pequeno. Conforme você vai ficando ofegante, você tá respirando aqui pelo nariz. Você vai ficando ofegante e vai mantendo a respiração pelo nariz. O máximo que você puder. Se você for aumentando a intensidade de a proposta essa, a respiração nasal não vai dar conta mais. Vai ser necessário abrir a boca pra dar continuidade a esse fluxo de ar que o seu corpo tá precisando. Se você ficar no limite do que o seu nariz consegue dar conta da demanda de oxigênio que o seu corpo precisa, você vai estar em 70, 75% da sua frequência máxima. Agora, quando a gente fala do cardio intervalado, esse aqui é diferente. Primeiro, você precisa escolher um aparelho que te proporcione isso. Então, escada dá. É um pouco mais difícil. Esteira funciona muito bem, porque você consegue colocar uma velocidade pra correr muito rápido. Eu, particularmente, gosto de utilizar aquelas bikes de spinning. Porque aí eu consigo fazer aquela pegada 3, aquela pegada em pé, e aí eu consigo fazer a pegada sentada pra descansar. Qual é a ideia aqui? É você ficar o máximo de tempo que você conseguir, na intensidade máxima que você conseguir. Vamos pensar na esteira? Beleza, colocou 4 por hora pra aquecer. Ficou ali uns 2, 3 minutos. Isso é importante. Aí você vai colocar na velocidade que você consegue correr mais rápido. Eu não vou nem me preocupar com o tempo que tá aparecendo na esteira. Quando eu tô percebendo que se eu continuar e eu vou cair, porque tá muito rápido, aí eu vou diminuir a velocidade pra que eu faça uma caminhada lenta, consiga me recuperar. Vai chegar uma hora que a minha frequência vai ter baixado. Já me sinto bem, já consigo correr de novo. Vou correr que nem um desesperado até o máximo que eu conseguir. Vou baixar e vou fazendo essa forma intervalada. Máxima intensidade, máximo de tempo, velocidade baixa pra se recuperar. O mínimo de tempo possível pra você se recuperar. E o interessante desse treino HIIT, ele vai ser feito num tempo menor, 10 minutos, você consegue fazer esse negócio. E ele te entrega o mesmo resultado que o treino contínuo em mais tempo. E aí nesse momento você pode estar se perguntando lá, mas qual desses dois eu faço? Lembra que eu te falei que é melhor você escolher uma máquina, um tipo de cardio que você gosta mais? Isso se aplica aqui também. Porque não adianta eu te falar, ó, faça esse e você detesta aquele negócio. Toda vez que você for pensar em fazer o cardio, você fala, sério, mano, preguiça. Tem dois modelos. Qualquer um dos dois que você fizer, já vai estar bem da hora. O que eu faço, e é o que eu vou recomendar pra você em primeira escala, varia. Naquele dia que você tá mais na pegada, você faz um HIIT. Naquele dia que você tá mais, tipo, montando aquele gás de fazer o bagulho. Aí você faz o contínuo. Uma coisa que me ajuda absurdo é música. Monta uma playlist boa, porque isso vai te ajudar pra caramba. Não vai colocar lá Gustavo Lima pra fazer o cardio que não vai dar certo. É bom pra outras coisas. Eu gosto, mano, de metal progressivo. Ou então, mano, prog. É isso que eu ouço. É aquele som agitadão. Eu viro um bicho lá. E tem uma outra dica também pra te dar aqui. E vai funcionar pro cardio, mas vai funcionar pro treino de musculação também. São as roupas da Insider. Elas são super molinhas, então vai te dar um conforto pra fazer. E ainda tem uma tecnologia de dissipação de calor. Isso ajuda pra caramba. Ela não vai ficar fedida, porque ela tem tecnologia anti-odor. Coisa que algumas camisetas aí acabam ficando aquele futu depois que você usa algumas vezes. Você tem essas características técnicas. E ainda, as camisetas são bonitas, vestem bem. Você tem cupom de desconto lá no site da Insider. Tem um link aqui embaixo. Essa camiseta aqui é GG. Vai do PT até o XXGG em várias cores. Vai lá dar uma olhada e adquira a sua. Chegamos agora no momento de falar quanto tempo deve durar cada sessão de cardio. Mas antes disso, eu preciso te falar do quanto que o cardio vai te ajudar na musculação. Eu te falei até aqui que ele vai melhorar a capacidade do seu coração mandar sangue e do seu pulmão mandar oxigênio pro corpo, certo? Sabe aquele intervalo que você faz entre uma série e outra? Você vai precisar disso ali. Se você tem um VO2 melhor, um cardio melhor, a sua recuperação vai ser mais rápida e mais efetiva. Isso dentro do treino de musculação. Lembra que eu te falei também das mitocôndrias? Elas produzem energia por meio da gordura. Se elas estiverem super boladonas, elas vão fazer com que o seu corpo produza energia por meio da gordura e evite catabolizar músculo pra produzir energia. Então, hoje, a gente sabe que o cardio tem um efeito protetor à massa muscular e potencializador no treino de musculação. Ficou interessante esse negócio, né? Mais ou menos! Vamos a quanto tempo deve durar esse cardio. E aqui, a gente vê o melhor dos mundos, o mínimo possível e o que encaixa na sua rotina. A minha preocupação, antes de qualquer coisa, é com a parte comportamental. Aquilo que você consegue fazer com consistência pra ter o resultado. Melhor dos mundos, uma hora de cardio todos os dias. Mínimo possível, 20 minutos. E isso, eu tô te falando do cardio contínuo. Porque o intervalado, você já entendeu que o tempo ali é meio diferente. E qual é a recomendação que eu te dou? Começa com o mínimo possível. Você vai começar a fazer cardio agora? Começa com 20 minutos. Fala, Erso, mas eu consigo fazer uma hora. Calma, calma. Mesmo porque, se você não faz, se você começar a fazer 20 minutos, o seu corpo já vai reagir de forma muito interessante. Não tem por que você queimar cartucho logo de primeira. Caraca, tá tranquilo? Já se acostumou? Legal, sobe pra 25 minutos. Não, mas eu não posso já... Caraca, 40 minutos? Calma, mano. É melhor que você dê um passo menor e seja consistente, firme, pra depois você dar outro, do que você tentar sair correndo, tropeçar e cair. Então, vá subindo de 5 em 5 minutos. E eu vou te dizer que fazer uma hora de cardio, isso é uma coisa muito, muito rara. Se você fizer 20, 30, caraca, 40 minutos de cardio de forma consistente, você já vai melhorar o seu físico absurdamente. E eu não tô te falando aqui sobre o que acontece comigo. E sim, o que eu vejo acontecendo com os nossos alunos do próprio Muscle 60D. Eles têm a recomendação de fazer cardio e lá, o que a gente preza é por isso. A parte comportamental primeiro. E eu vou te convidar pra se tornar um aluno meu também no Muscle. Tem um link aqui embaixo pra você conhecer tudo que a gente faz. E, mano, você vai se surpreender porque o trabalho é bem bravo. Eu quero que você assista agora esse vídeo aqui, ó. Que é o segredo pra crescer e definir, mas ninguém te conta, mano. Então, aqui tem questões, dicas práticas que vão te ajudar exatamente a colocar esse shape que você tanto quer. E, mano, eu vou te ajudar.